Nova Onda Online, o seu portal de informação. Olha a fumaceira, gente. O caminhão vai tombar. Olha, rodotrenho, olha a fumaçada, olha. Olha, fitou tudo. Ah, meu Deus do céu. Ele já cortou uns dois caminhões dentro da curva, olha só. Você é doido, macho. Olha, tombou, 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 tombou. Aí, olha. Valeu, gostei? Aí, olha. Aí. Aí, olha. Perdeu o vagão. Aí, olha. Meu Jesus amado, olha só. Cadê a carreta? O cavalo foi embora. Você confere mais informações no novaondaonline.com.br E aí E aí E aí Obrigado.